Ilusão que eu ganho Se faz bem ou mal, não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo o que eu sonhei Que maldade, você mente Não tá nem aí, se vai me machucar Porque sabe que pra sempre Deixa eu ouvir você! Condicionalmente eu vou Vou te amar Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou Eu vou te amar Vamos cantar! Inexplicavelmente eu não sei Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei dizer não Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixa cá Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal, não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo o que eu sonhei Que maldade, você mente Não tá nem aí, se vai me machucar Porque sabe que Deixa eu ouvir você! Eu vou te amar Vou te amar Inexplicável Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou Vou te amar E se é amor ou paixão Sei que vou te amar Eu simplesmente não sei dizer Eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei Te negar Se é amor ou não sei dizer não Incondicionalmente eu vou, eu vou te amar E nesse caso realmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei dizer não Não sei dizer não Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passar Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade te encontrei Consegui, Shakira, bota a mão pra cima Vou fazer a melhor festa do Brasil Levei tanto tempo para encontrar Alô meu prefeito Amadão Henrique Meu amor Meu amor Meu amor Alô meu amor Alô meu prefeito Amadão Henrique Outra vez Outra vez sentindo essa alegria É o amor Alô meu prefeito Amadão Henrique 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 Meu amor Alguém chega pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de ter sua solidão Outra vez senti dessa alegria É o amor É o amor É o amor Vai pra cima! É o amor Essa vocês cantam comigo, eu tenho certeza Mas eu quero a energia de vocês Alô, Fernanduco, alô, Jaqueline Vamos lá, Fernanduco Diz pra mim que vai ficar Você sabe, precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar E o que aconteceu não quero nem Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Valeu, rapaziada! Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso de vocês Toma cuidado com essa decisão que É melhor nem falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Que estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Hoje o que houver eu não vou desistir Seu acerteza É tão ruim viver assim sem ter você Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém Foi o seguinte Tira o pé do chão Vem, regra, vem! A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso de falar vocês Toma cuidado com essa decisão Hoje o que houver eu não vou desistir Tá lindo! Eu sou querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver eu não vou desistir É tão ruim viver assim sem ter você Menina, volta, toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição E chão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver eu não vou desistir Tenho a certeza sem ter você É tão ruim viver assim Eu não sei... Se Successful Eu não sei e que esses são Gracias, para nós спada em cada pessoa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu já Eu não sei Eu não sei Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente ir Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui tá real E eu não quero mais Te ver sofrer E ter a chance de Te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que é vida mais E com você eu vou além Não vou ficar mais conto Quem sabe canta Quem sabe canta Vem, 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 vem Bem que podia acreditar O quê? O que? 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 E não é ilusão E não é ilusão A gente Te vejo faltar, teus olhos podem ver o amor acontecer E não é ilusão, segura minha mão E vamos vir já pra ver o sol brilhar pra gente E primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou Não vou ficar Vamos cantar, vamos cantar Bem que podia acreditar O quê? Podem ver E não é ilusão E não é ilusão E vamos viajar pra ver o sol brilhar pra gente E primeiro a gente se... Qual o seguinte, olha só Quem tiver com seu marido Tiver com seu namorado Diga pra ele Mas quem tiver solteira Diga assim Belo Você é a razão da minha vida Quando eu me vi perdido Nada fazia sentido Nada fazia sentido Quando se apagaram as luzes Como o sol cortando as nuvens E eu, e eu, e eu Valeu rapaziada Mas você mostrou Que eu não vi de aquela Você me aqueceu Lindo, lindo, lindo E mesmo contra a muda Acreditam em mim Você me fez mudar A razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo, te amo tanto Te amo tanto Quando se apagaram as luzes Você me deu a mão E me guiou no escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou Foi o meu ponto seguro E eu, e eu E eu que acreditava Que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou Que amor não era um lance Você, você Você me aqueceu Alô, meu prefeito Amado Henrique Que me ramasse assim A razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto E mesmo contra a muda Acreditam em mim Eu nunca tive alguém Que me amasse assim Dar a volta Dar a volta Dar a volta Dar a minha auto Quando mais precisei Ser com todo o meu prato Ação da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto O seguinte, vamos lembrar Em 99 eu gravei uma música Que faz parte da minha concepção E da minha história Então quero que vocês cantem comigo E dividam esse momento Junto comigo, tá bom? Vamos cantar, vamos lembrar Da liçometo Sempre alguém me desperta Assim eu desejo Mas você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que estou agindo errado Eu deito com alguém do meu lado Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim Eu sei Maior que o furacão Mais forte do que imaginei É você, é você Seja onde for Não existe mais ninguém Eu me trago, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for Que domina sem saber Que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for Não existe mais ninguém Eu me trago, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Já virou Já virou desafio Já virou desafio Já passar do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Eu sou sangue vazio Nesse quarto sombrio Quando olho o teu rosto Eu sou um bicho de si Tão carente na cama Chega da calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor, o quê? Ah, tão lindo Ah, tão lindo Senta aqui Senta no meu corpo Faz as pazes comigo Ah, tão lindo Boa noite, Jaqueline! Ei, não faz isso comigo É vocês e a primeira dama, Riddetti Quero ouvir as mulheres Eu quero mais, o quê? Um pouco mais, depois do amor Um abraço, um carinho, eu te dou o meu amor Amadeu Henrique! Me faz o pedido, eu levo Você não vê, consegue entender Me dá mais atenção, me dá mais prazer Me pegue no colo Parabéns, Amadeu, parabéns, Riddetti Peraí, fica aqui, fica aqui Alô, Jaqueline, bota a mão, vamos cantar! Ei, ei! Efim! Não faz isso comigo Meu bem! Preciso do Teu abrir Meu bem! Meu bem! Por favor, faz isso não Teu preciso de carinho Se perde mais Um pouco mais Depois o amor Pede um carinho, um abraço De novo, meu amor Do seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Eu quero atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Sei que é toda a minha Vem, não faz isso comigo Eu preciso do seu abrigo Vem, por favor, faz isso Não, eu preciso de carinho E atenção Ei, 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 ei Não faz isso comigo Ei, 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 ei Alô, Jaqueira Parabéns, nosso perfeito Salvador Henrique E Dete Por favor, faz isso Eu preciso do seu abrigo Eu preciso de carinho E atenção Abadeu Abadeu Henrique Fica aqui, fica aqui Abadeu, fica aqui Eu queria cantar uma música aqui Todos vão cantar Com toda certeza Né? Que às vezes Eu quero que vocês fiquem aqui Mas eu queria Que Jaqueira Mandasse uma corrente De energia muito positiva Ao nosso prefeito A nossa família Todos a vocês, Jaqueira Tá bom? Cantem com o coração Com energia Todos vocês Deus está aqui Nesse momento Pode pôr a mão pra cima Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os meus Bota a mão pra cima Corrente de energia Lojaqueira E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for Eu quero vocês Seja qual for Seja qual for Alô Augusto Alô Felipe Vem pra cá Vem aqui Fale com Deus Vem cá Augusto Vem cá Felipe Vem aqui Após a dor Vem a alegria Caldeirão juntos Ele não quer te ver Eu sou feliz Deus me trouxe aqui O que? Os meus sofrimentos É Ele o autor da fé Faz a corrente de energia Bota a mão pra cima Lojaqueira Vamos cantar E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Independente de religião Vamos louvar a Deus Vem! Abadeu! E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Lindo, 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 lindo Abadeu Jaquera! Mas Deus te quer sorrindo Abadeu Henrique Idete Família Mas Deus te quer Abadeu Henrique Sorrindo Ale! Valeu! Eu sou Amadeu Henrique Felipe Augusto Do Caldeirão Lá de Recife É isso aí É a união E aí Vai cantar Por que? Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente sente, sente o mundo Pensei, cheguei até falar que era pra sempre Mas me encalei em que eu tava consciente Eu tive que aceitar o nosso fim Vem Gil, vem Gil, vem Como é que vou jurar que Me enganar, sei que o meu coração só quer Não sei, não sei, não sei, não sei Eu posso me entregar, te sentirei minha vida eternamente Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sobe Selma, olha os docinhos Nosso amor pode durar pra sempre Então porquê não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Como é que vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Me enganar Alogio, alogio Sei que o meu coração Só quer te amar Ei, ei Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar pra sempre Então porquê não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Já te avisei Ei, ei, ei Ei Só pra rapaziada Cantei pra elas Já te avisei Eu sou comprometido Eu te falei Longe de tudo Que o amor da minha vida Possa ver Mas admito Que eu me sinto envolvido Por você E mesmo assim Não vou deixar de preservar Minha paixão A pioneira verdadeira Adorando o meu coração Ei Para de ficar falando Por aí O que? Da gente Para de ficar zombando Por aí Contente Se a minha dona Descobrir Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Para de ficar falando Por aí Da gente Ficar zombando Por aí Contente Se a minha dona Ouçam o Marcelminha Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Ó, vamos com ele Já te avisei Eu sou comprometido Para, para Só se foi escondido Longe de tudo Que o amor da minha vida Você vê Mas admito Que eu me sinto Envolvido por você E mesmo assim Não vou deixar De preservar Minha paixão A pioneira verdadeira Adorando o meu coração Vem Para de ficar falando Por aí Contente Para de ficar zombando Por aí Contente Se a minha dona Descobrir Vai ficar quente Quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Eu ouvi Alguém chamar por mim Abri meu câmara E você Uma flor Com olhos cor de mel Caneta e papel Pra eu autografar Eu disse Oi, tá tudo bem? Sentindo Meu corpo Grita Você me disse Eu tô legal E o silêncio Ficou no ar No ar Olhos nos olhos De quem quer Se entregar Muito desejo Muita sede De amar Que ironia Agora eu sou O teu fã Te admirando Até ficar de manhã Olhos nos olhos De quem quer Se entregar Será que algum Chegou Sem me avisar Conheci você E desse jeito Meu mundo Está perfeito Eu disse Oi, tá tudo bem? Sem te ver Meu corpo Grita Você me disse Eu tô legal E o silêncio Ficou no ar No ar Olhos nos olhos De quem quer Se entregar Muito desejo Muita sede De amar Que ironia Agora eu sou O teu fã Te admirando Até ficar De manhã Olhos nos olhos De quem quer Se entregar Será que algum Chegou Sem me avisar Conheci você E desse jeito Meu mundo Está perfeito Meu mundo Está perfeito Seu fã 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 Seu fã